Música Um abraço a você que acompanha a programação da TV Aramaçã Vamos nessa, vamos juntos Acompanhar a decisão do Interclubes Feminino, categoria Menores Pela primeira vez na história, o Clube Atlético Aramaçã tem uma seleção de meninas Uma seleção feminina menor, fazendo história portanto Não só pela característica de ser a primeira oportunidade desta forma Mas também fazendo uma excelente fase de classificação E chegando a decisão do torneio diante do São Paulo O São Paulo Futebol Clube, onde é realizado justamente este jogo Esta partida decisiva que começa a partir de agora A árbitra dá início a partida, está valendo O Clube Atlético Aramaçã diante do São Paulo Futebol Clube Para você ligado, aqui na TV Aramaçã são as emoções da decisão Do Interclubes, categoria feminina menores Você já vê aí a Anne, camisa número 10 Capitã da equipe do Aramaçã, fazendo a jogada Daqui a pouquinho a gente confirma também Todo o elenco do Aramaçã E do São Paulo, certamente Primeiro com essa chegada Do Aramaçã, lateral cobrada na área Campo reduzido Para disputa, é um campo Society No arremate da Júlia, a bola foi para fora Tempo de conferirmos as escalações O São Paulo vem a campo com a número 1 Bia Balugani 6, Renata 4, Luiz 14, Joana 10, é a Manu 9 para a Bia 8, Júlia Bou Camisa número 11 para a Júlia Giardino E a 7 é a Bebel É o time do professor Marquinhos Olha a Anne Tentou arremate Ficou na defesa A bola seria com a Anne Roubada pela Manu Um dos destaques da competição A Capitã do São Paulo Faz a jogada Ajeita Tenta a bola ali pela direita Tentava a Renata, né? Acabou não dando certo o contra-ataque Para o Aramaçã É a Renata que conseguiu roubar a bola Por ali, é o contra-ataque do São Paulo agora Júlia Bou Camisa número 8 O Aramaçã, hein? O Aramaçã vem aí com a camisa número 1 A Thaís 3 para Camila 4 A Júlia Bodelace A 10 é a Anne A Anne-Lise 11 Júlia Castro 9 para a Lívia 15 A Júlia Ferreira 17 Diana 8 Laura E a 5 É a Nayane O time do técnico Este primeiro lance de perigo do Aramaçã Chegava ali pela esquerda Chegava ali pela esquerda Mas já se levantou Mas já se levantou Tudo em ordem Com a camisa 10 Eu dizia Tudo em ordem, né? Mas não Foi solicitado o atendimento médico para a capitã do clube atlético Aramaçã Sentindo a perna esquerda Me parece ali o tornozeiro esquerdo Vai ser atendida a atleta do Aramaçã Competição disputada desde maio Grandes clubes E o Aramaçã perdeu apenas uma partida Foi para o Pinheiros Por isso Fez a melhor campanha na fase de classificação E chegou a esta decisão diante do São Paulo As meninas do São Paulo que fizeram a segunda melhor campanha na fase de classificação A Júlia, camisa número 11 A Júlia Castro se prepara para a batida Bateu na área ali, afastada pela Bia A Manu isolou A Aramaçã um pouquinho melhor neste início de disputa São três tempos de 15 minutos Thaís acabou saindo errado Deu de graça a bola para a Manu Material cobrado pela camisa número 10 Tentava a Bia na área Conseguiu o chute, Júlia Camisa número 11 O São Paulo ainda tem a possibilidade E a Manu arrematou para fora Sensacional Providencial E coloque aí outros adjetivos Para o que a Júlia fez Camisa número 11 Do Aramaçã A Júlia Castro Conseguiu tirar esta bola em cima da linha No momento que o Alê Solicita o tempo técnico Sensacional Sensacional a jogada Foi providencial a chegada da Júlia Mas a jogada foi muito bonita por parte do São Paulo Com a presença da camisa 9 Bia A 10 É a Manu Como dissemos Um dos destaques da competição A Thaís já tinha passado Mas a Júlia no carrinho No esforço Conseguiu afastar a bola Em cima da linha Boa chegada do São Paulo Também um jogo aberto Um jogo legal Um jogo interessante Para você que acompanha A TV Aramaçã Tiro de meta É a Júlia quem vai Para a cobrança Como dissemos Um bom público Aqui no Clube Social Do São Paulo Claro Um público da casa Torcendo Para as meninas do São Paulo Em sua maioria Porque o Aramaçã Tem torcida também Uma garoa fina Cai também neste sábado A Anne ficou pedindo a bola Ali Acabou A árbitra Adriana Oferecendo Para o São Paulo Essa bola aí Ficou fácil para a Bia Vai sair jogando Pela direita Pressionada Chegou por ali A Lívia Olha a Anne Teve a possibilidade Foi providencial também A zaga do São Paulo Manu Abriu o jogo pela esquerda Manu fez o chute Gol O São Paulo Pois é A Manu Ela chutou mascado O chute não saiu legal Mas infelizmente A Thaís Não foi bem na bola Acabou passando Por debaixo das pernas Da Thaís E o São Paulo Abre o placar 1 a 0 São Paulo Um chute Eu diria Despretencioso Por parte da Manu É claro Acertou o gol Mas a Thaís Acabou falhando por ali Por isso O São Paulo Abre o placar Uma jogada Pela esquerda Com a Júlia Boa Ela tocou ali E portanto A Manu Capitão do São Paulo Faz 1 a 0 Para o time da casa Mas tem todo o tempo Para o Aramaçã Tentar reverter a situação Você vê a Claudete ali também Perto da árbitra Da Ana Paula Ali o Wagner No canto do seu vídeo O Alê O técnico Da equipe do Aramaçã Rouba de bola Manu Ani Olha a Ani Olha que jogada legal Vem a camisa número 10 Do Aramaçã O chute Mais uma vez Bia E bate no peito E chama a responsabilidade A goleira da equipe Do São Paulo Que defesa da Bia E que jogada da Ani Olha a Maçã Vivo na partida Bola na área Bia Só observou ali O cabeceio da Ani Ela é baixinha A Bia Mas já mostrou elasticidade E tem personalidade também Chamou a responsabilidade A goleira da equipe Do São Paulo Já fez duas boas defesas E duas boas jogadas Da camisa número 10 Do Aramaçã A Annelise A Ani Vem São Paulo Bola passa por ali A Manu vai chegar Consegue Mas não passa Pela marcação Da Júlia Castro A Júlia Castro Que atua com a 11 Presente no ataque Também Mas muito mais Fazendo papel de defensora Nesta equipe do Aramaçã Falta para o São Paulo É a Manu Que está por ali Vai para a cobrança A camisa número 10 Do Tricolor A batida para fora Só observou Chegava a Thaís ali também A goleira do Aramaçã Batida à direita Do gol Bola para a frente Escorregou por ali A Júlia na batida Do tiro de meta Bola para a frente O técnico Marquinhos Oferecendo a condição Para a Renata Cobrar a lateral Bem na interceptação A Júlia Bodelace Mais uma das Júlias Nesta equipe Do Clube Atlético Aramaçã Lateral São Paulo É o torcedor do São Paulo Incentivando O seu time No momento que a chuva Aperta um pouquinho Lateral né Cobrança da lateral Vai pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Para o Aramaçã Chove um pouquinho Tempo frio Neste sábado É a decisão Do Interclubes Feminino Pela primeira vez O Aramaçã Com uma seleção De meninas Uma seleção Menor Feminina né É a Bia Quem chegava por ali O esforço Foi da Júlia Bom Mas o lateral Ficou para o Aramaçã Cobrança já foi feita Olha a Anne A Anne Tem habilidade Mas é difícil Passar pela marcação Da Manu Bia Chegou a Júlia Chegou bem Fazendo a marcação Também Oferecendo a condição Do escanteio Para o São Paulo Jogo disputado Jogo aberto Meninas Demonstrando técnica Também Escanteio para o São Paulo Tanto a lateral Tanto a lateral Quanto o escanteio É cobrado Com as mãos Olha a Lívia Camisa 9 Do Aramaçã Tentando fazer a jogada Por ali Acabou não dando certo Anny Anny Lívia Na área Quem chega por ali Vai afastar Opa Bola pingada Ainda está viva Júlia com ela Tenta se desvencilhar Da marcação Recebe a falta E a atleta do Aramaçã Caída É a Júlia Bodelassi Que está ali na área Foi naquele momento Do bate-rebate Na cobrança Do escanteio Chegou o atendimento Respirando Com uma certa dificuldade Até A Júlia Bodelassi A árbitra A Ana Paula Acompanhando tudo Por ali A atleta do Aramaçã Sentindo um pouquinho Vamos ver se Se terá condição De seguir na partida Neste primeiro tempo Tudo em ordem com ela Se levantou ali Como se fosse uma leoa A Júlia Bodelassi Vai para o jogo É isso aí Este é o espírito Para tentar o empate Para tentar a virada O Aramaçã Que fez a melhor Campanha na fase De classificação Olha a Manu também Sempre ela Sempre a Manu Aparecendo E sempre a Júlia Por parte do Aramaçã Na última linha defensiva Mais uma vez a Júlia Coloca a bola para frente Nos pés da Lívia Tentava a jogada Pela extrema esquerda Acabou não dando certo Anne Lívia Tentava um, dois Não deu certo também A marcação do São Paulo É forte A Bia Jogou a bola um pouquinho Mais à frente Não deu para chegar Você acompanha também O público aí Um bom público Do Clube Social do São Paulo A Lívia se esforça A Lívia que joga mais à frente Não teve boas oportunidades Até o momento A camisa número nove Do Aramaçã Que pelo Dente de Leite Chegou a fazer gol Neste sábado A Lívia que atua também No campeonato Tradicionalíssimo Campeonato Dente de Leite Que você acompanha Na TV Aramaçã Renata Manu Cortou a Júlia por ali A Anne na marcação Camila também Está por ali Ela que coloca a bola Mais para frente Aramaçã Tentando sair da marcação A marcação mais avançada Por parte do São Paulo Neste momento O técnico Alê gesticula Conversa com as suas atletas Tenta fazer com que o time Possa render um pouquinho mais Chegar no campo adversário Lateral cobrada Vai ficar de graça Essa bola Para o Clube Atlético Aramaçã Finalzinho da primeira etapa São três tempos De quinze minutos Coloca a Camila lá na frente Buscando a Anne Acabou não dando certo Quer dizer Perceptação por parte do São Paulo E a Júlia já se posiciona Para a cobrança Da lateral Colocou essa bola na área Tomou distância A Júlia Colocou na área Afasta A defesa do São Paulo No momento em que Apita pela última vez A Adriana E também a Ana Paula As árbitras da partida Termina O primeiro tempo Tevera Maçã A TV Que já nasceu campeã A TV A TV